A radiografia convencional de mãos e punhos é o método preferencial de avaliação de dano estrutural na AR, pela sua disponibilidade e baixo custo. Evidencia-se as seguintes alterações. Oxopenia periarticular, achado mais precoce. Aumento de partes moles, também é um achado precoce e decorrente de inflamação periarticular. Diminuição do espaço articular simétrica, destruição progressiva da cartilagem articular articular, achado em casos mais avançados. Erosões ósseas, casos mais avançados e são marginais. Desvio unar e subluxações, achados muito tardios. Outros métodos de imagem são a ultrassonografia e a ressonância nuclear magnética, ambos mais sensíveis na detecção de erosões do que a radiografia convencional. Você gostou dessa informação? Deixe seu like e comente sobre esse vídeo ou deixe um emoji. Se é a primeira vez no canal, sejam todos e todas bem-vindos. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo ou porque tem todos os dias. Um grande abraço a todos. Segue nossas outras redes sociais que está abaixo na descrição. Fiquem todos com Deus.